E aí, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pirulas de lúcia, sabe aquela sensação de queimação e ardor? Pirulas de lúcia, são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Olha aqui, com a proximidade das eleições, quando a população vai ter que escolher os seus representantes no Executivo e no Legislativo, dos Estados e do Brasil, para os próximos quatro anos, a PUC-Minas lançou o projeto Encantar a Política. O objetivo é ajudar os eleitores a tomarem melhores decisões. André Cristino. As eleições se aproximam. Em outubro, a população terá que escolher os representantes do Executivo e Legislativo dos Estados e do Brasil para os próximos quatro anos. Para ajudar os eleitores a tomarem melhores decisões, foi criado o projeto Encantar a Política. O projeto está baseado, primeiro, num caderno de formação, que ajuda as comunidades, os grupos eclesiais, os movimentos sociais, a refletirem sobre as eleições desse ano. Além disso, um hot site com uma série de informações, inclusive alguns vídeos produzidos pelo Nesp, que também vão ser distribuídos dentro desses forços de formação. Mas, além disso, nós temos um curso de formação para a campanha eleitoral, voltado para lideranças políticas que querem concorrer nessas eleições, e ações de articulação em todos os estados, com vistas ao engajamento dos cristãos no processo eleitoral. O projeto foi desenvolvido com a parceria de vários órgãos. Entre eles, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas. O eixo central do material está inspirado em documentos do Magistério do Papa Francisco, como as encíclicas Evangelii Gualdium, Laudato Si e Fratelli Tutti. Para esse ano, que é um ano que nós temos eleições que serão muito importantes para o futuro do Brasil, é importante que os cristãos, as cristãs, tenham essa consciência. Vamos atuar de forma propositiva, de forma ativa, nos comprometendo com escolhas de bons candidatos, acompanhando os eleitos e nos responsabilizando pelo destino do nosso país, que tem, numa democracia representativa, no voto e nas eleições, uma etapa importante desse processo de participação do cidadão na vida pública. A política nem sempre é vista com bons olhos. O encantar a política tenta quebrar essa barreira e conscientizar as pessoas da importância de participar das eleições com consciência. O discurso da criminalização da política afastou os eleitores da política, descomprometeu os eleitores no sentido de elegerem qualquer pessoa, e esses espaços foram sendo ocupados por gente de qualidade muito ruim. Então, é preciso uma consciência clara de uma necessidade de uma retomada da importância da participação do cidadão nas escolhas dos nossos representantes para melhorar justamente a qualidade da nossa representação. Pois é, eu sempre faço uma pergunta aos eleitores. Em quem você votou na última eleição? Quem você votou para vereador? Quem você votou para deputado estadual, deputado federal, governador? Às vezes as pessoas não se lembram, não é verdade? Então, o eleitor consciente tem que saber em quem votou. Até porque você pode cobrar do seu candidato. Isso é muito importante, você saber cobrar do seu candidato. Agora, eu sempre faço uma restrição, eu acho que as pessoas, a pessoa acha que chegou aos 70 anos, não precisa votar mais, não precisa votar mais não, não vou lá e tal, não sei o quê. Aí é que você, com a sua experiência de 70 anos de vida, tem que saber votar. Porque eu acho que uma pessoa com 70 anos de vida vota melhor do que aquele que tem 18 anos, do que tem 20 anos. Porque você tem uma vida de experiência para você saber em qual candidato que você vai votar. Você já viu tudo, não é verdade? Então, o melhor voto é o voto daquele cara que chegou aos 70, 72, 75, 80. Quantas pessoas de 90 anos estão votando? É isso aí. Pois é, estou recebendo aqui no programa hoje o Serginho Barbosa, um mineiro lá de Itabirito, a nossa querida cidade de Itabirito, cantor, compositor, está aqui acompanhado do Cadu. Fadu, né? Fadu Casanova. Fadu Casanova, né? Estou acompanhado do Fadu Casanova aqui. E você está lançando aí um trabalho novo, né? Que é o Caminhos Brilho Novo. Isso, isso, isso. Caminhos Brilho Novo. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, poder falar um pouquinho desse trabalho. E Caminhos Brilho Novo é a sequência do disco Brilho Novo, que nós colocamos na plataforma e a gente, então, fez o registro, né? Desse disco, porque hoje está tudo em moda, os conteúdos, os audiovisuais, né? É verdade. E a gente, então, fez esse... Nós vamos lançar agora no dia 10, às 19 horas no canal do YouTube, esse disco, esse DVD que nós gravamos, onde está totalmente voltado para a dança, né? E para vários estilos aí, latinos, americanos e brasileiros também. Pois é, você falou da dança, naturalmente, você escolheu alguns ritmos, né? Que são muitos próprios, que são próprios da dança, né? Sim, sim. O foco principal desse projeto Brilho Novo é a dança voltada para boleros, né? Mas a gente também resolveu colocar a salsa, colocar o tango, né? Colocar a bachata, né? Que também são ritmos que... A salsa e o bolero, elas são o mambo, a rumba, é da mesma família, né? É da origem. A salsa, ela nasceu em 1960, em Cuba, né? Então, juntou o mambo, o bolero e também ritmos brasileiros. O samba brasileiro também faz parte dessa salsa, né? Nós tivemos um ritmo que se aproximou muito disso tudo aí, que foi a lambada, né? Lambada. A lambada foi um negócio mais ou menos assim, né? Uma mistura disso aí, né? Uma feijoada desses ritmos aí, né? Eu acho que todos os ritmos, eles influenciam a criação de outros, né? É verdade. É ramificação, né? E a gente tem que lembrar que o bolero nasceu em Cuba, né? Passou pelo México, Europa, se chegar no Brasil e teve outros sub-ritmos que eu acho que seria... Não sei se seria a palavra correta. O México é porque era um centro, assim, naquela época, artístico muito grande, com filmes, com muita produção de discos, grandes cantores e tal. Então, recebeu a influência cubana, né? Tudo aquilo que Cuba produziu, né? Isso é o maior representante que transformou a música mexicana, né? Que é o bolero, é o Luiz Miguel, né? E pena que nós não tenhamos aqui no Brasil hoje, no mundo, né? Pode até... Até que existe, né? Mas eles ficam muito, né? Parece que há um problema do nosso... Do governo cubano, né? De não deixar o sujeito ser um grande artista, sair fora do país, né? E talvez o último grande artista cubano que fez sucesso no mundo foi o Bienvenido Granda, né? Que fez o sucesso, né? Mas, escuta aqui, vamos cantar? Ah, vamos, vamos, sim. Nós vamos cantar Bolero, né? Bolero. Que é o carro-chefe também do Projeto Bíblia Novo, né? E é do compositor itabiritense também, Pirulito da Vila. Pirulito da Vila. Que na época foi um grande parceiro. Falei, Pirulito, eu tô precisando de um bolero. Então, vamos fazer o bolero. Vamos lá, como é que chama? A canção chama-se Bolero. Bolero. É um bolero que chama Bolero. Bolero, vamos lá. Quero cantar um bolero Pra relembrar meu amor Um sentimento sincero Que de repente mudou Agora canta um bolero Pra procurar te esquecer Aquele amor ingrato Que não foi grato Que não foi grato ao que eu fiz a você Desfez de mim Mandou-me embora Me humilhou como queria Não tem perdão Não tem perdão Não tem perdão E em breve E em breve Já consigo te esquecer Foi bom pra mim Agora tem um grande amor Agora tem um grande amor Agora tem um grande amor Para poder viver Não tem perdão 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 Que eu fiz pra te esquecer Pois é Pois é, você cantando aí Eu sonhei, viu, irmão? Eu viajei Porque aí imaginei aqueles violões Fazendo aquela dedilhação toda Pra fazer o prefixo da música Na introdução, né? O bongo, a maraca Não é verdade? O bolero tem vários instrumentos, né? Que compõem o ritmo Nós temos hoje somente o violão Então o bolero é o violão Pois é, mas eu viajei A música é realmente um bolero Nós estamos recebendo aqui O Serginho Barbosa Cantor e compositor da cidade de Itabirito Junto com o Fadu Ah, e tá aqui acompanhando o Serginho Ô, Fadu Casanova, né? Ô, Serginho Mas você fez um trabalho Que está privilegiando os ritmos, né? Você cantou o bolero E agora? Pois é, agora nós temos uma salsa, né? Salsa Que é uma canção Que durante esse processo Assim, que a gente conseguiu fazer o trabalho Eu também comecei a oportunizar Os novos compositores, né? De dar uma oportunidade E essa canção é feita por dois MCs Que tem uma linguagem completamente diferente E pedi pros meninos Faz uma salsa Porque a salsa é muito comum na Colômbia Na Venezuela No Brasil não tem, né? E eu queria gravar uma salsa Mas o brasileiro gosta Gosta, mas... Adora Mas não produz, né? Não produz, é Eu conversei com os dois meninos André Black e o PH Professor Cara, tenta fazer uma salsa E quem sabe vocês entram no projeto E não é que os meninos fizeram uma salsa Colocar a mensagem que eles queriam passar, né? Na linguagem deles, né? Então nós temos a salsa, né? Pra lembrar aí Que surgiu na década de 60 Que é a mistura mambo, tchachá, né? É E até mesmo nós já falamos E também tem influências do samba brasileiro, né? Na salsa, né? É verdade Então a canção chama-se Que Passa Que Passa Ouço uma pergunta, Nino, que passa Vida que me faz cantar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Motivos mil pra celebrar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Vida que me faz cantar Vida que me faz cantar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Motivos mil pra celebrar Olha o céu azul e o sol Que transpassa Nuvens para te tocar Sinto o vento das montanhas mineiras E todo esse bem-estar Me livrei, me cansei De toda a energia Desse tal de reclamar Mesmo com pouco, pouco dinheiro Descoberto Eu não posso nunca Deixar de sonhar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Vida que me faz cantar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Só motivos mil pra celebrar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Vida que me faz cantar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Só motivos mil pra celebrar Olha o céu azul e o sol Que transpassa Nuvens para te tocar Sinto o vento das montanhas mineiras E todo esse bem-estar Me livrei, me cansei De toda a energia Desse tal de reclamar Mesmo com pouco, pouco dinheiro Descoberto Eu não posso nunca Deixar de sonhar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Vida que me faz cantar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Motivos mil pra celebrar Escute uma pergunta, Nino, que passa Vida que me faz cantar Escute uma pergunta, Nino, que passa Mil razones pra celebrar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Vida que me faz cantar Ouço uma pergunta, Nino, que passa Motivos mil pra celebrar Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh Beleza, beleza Salsa, uma salsa direta de Itabirito É isso? De Itabirito Que você tem que estar No Projeto Brilho Novo e Itatabeiro No DVD que a gente vai lançar Mas na sexta-feira Pois é, você me lembra Os cantores que são Os grandes cantores brasileiros, né? Que faziam um trabalho Quando vinha um LP, vinha samba, vinha bolero, vinha tudo Uma daquelas músicas, naturalmente, fazia sucesso Mas o cantor sabia cantar tudo, não é verdade? Sabia, sabia É o intérprete, acho que está aí o intérprete Ele tem que passear por todos os estilos Não é só ficar num estilo somente Então ele prova que ele é um grande estérprete passeando por outros E agora, o que vai ser? Depois do bolero, depois da salsa? Pois é, agora nós temos a canção que chama Caminhos Ela é do Sérgio Barbosa Caminhos tem um significado grande Ela está na contramão praticamente do projeto O que eu chamo de contramão? É a mensagem que o Sérgio Barbosa quer passar para as pessoas Sérgio Barbosa é você? Sou eu É a mensagem que o Sérgio Barbosa quer passar O que acontece? Esse período de pandemia foi um momento novo Por isso que tem esse brilho novo Então o Caminhos quer trabalhar na contramão da seguinte forma Nós tivemos que nos reinventar É verdade E a gente vai ter que começar novamente com uma novamente Então essa é a mensagem de Caminhos que veio no projeto Justamente para poder fomentar, para sacudir as pessoas Opa, peraí, as coisas não são mais como antes É verdade Se reinvente E você fala isso é uma coisa muito interessante Porque é tão difícil você pensar que depois de uma pandemia dessa De uma confusão dessa danada no mundo inteiro Ainda tem gente querendo fazer guerra, né? Que é um absurdo É um absurdo Que é guerra maior do que essa que nós vivemos É que, né? Um víruszinho que desconhecido Que matou muito mais do que uma guerra, né? Não é verdade? Muita gente Era para as pessoas aprenderem, né irmão? No mundo inteiro Exatamente Então essa reflexão, essa música da sua reflexão Vamos lá com ela Vamos sim Caminhos Quando começares a seguir um caminho Que ele seja o certo ou correto Quando voltares o caminho percorrido Que não deu certo Que foi incerto Espero que você refleta Espero que você se mova Para começar E começar Um caminho novamente 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 Agora que chegou Seu novo ciclo Ciclo da vida Troque o incerto Pelo certo Troque o incorreto Pelo correto Sorria bastante Ame muito Obedeça a leveza Do seu coração Quando ele vibrar Volte a começar O seu caminho Novamente 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 Beleza Lembrar que agora no dia 10 de junho Você faz uma apresentação no YouTube Para lançar esse trabalho Isso, exatamente, nós estamos lançando o DVD Caminhos Brilho Novo, né? No meu canal do YouTube, é Serginho Barbosa, voz companheira Vai ser no dia? No dia 10 de junho, nessa sexta-feira agora Às 19h Estão aí todos convidados Diretamente de Setemirito para o mundo Diretamente de Setemirito para o mundo, levando a dança Porque eu acho que a dança cura, a dança salva Vai ter dança também? O projeto tem dança, tem dançarino, tem vários estilos Temos o tango, temos o bolero Temos a salsa, temos a batiata Temos também a MPB, começa a Canção Caminhos E é um convite para dançar Para você escolher o corpo que vai escolher o ritmo Não é a dançarino É o corpo que vai escolher esse ritmo que eu quero movimentar Eu acredito muito que Se movimentando, a gente consegue Ser um pouquinho melhor E você, por enquanto, está restrito Quer dizer, com o YouTube você não vai ficar restrito A Itabirito mais Você vai mandar para o mundo, não é verdade? E naturalmente você já tem a banda, já tem tudo pronto Para sair de Itabirito também Para sair de Itabirito com esse espetáculo Com esse espetáculo O DVD já é um espetáculo que a gente quer fazer Para fazer essa turnê Já está preparado Então a gente teve que alimentar também as redes sociais Porque as pessoas estão em casa para assistir E quando puder, nós vamos estar saindo aí Para poder fazer os grandes bailes Fazer as grandes apresentações aí Eu acho que levar essa beleza Que é a música latino-americana E também Itabiritense E você está, além naturalmente da live que você vai fazer Você já escolheu o grande salão de Itabirito Para fazer esse bailão? Pois é, nós temos lá alguns clubes Que a gente está estudando a possibilidade de fazer esse baile Porque Itabirito ainda tem grandes salões Para baile Então eu acho que é o momento De a gente trazer esse pessoal para o salão Para dançar como antes Como antes dançar a dois Então, rapidamente Uma musiquinha para a gente ir embora Ah, então vamos fazer um pedacinho do Caminhos Porque eu acho que o Caminhos tem essa mensagem Essa mensagem que eu acho que é uma reflexão para todos E a gente volta amanhã Se Deus quiser Vamos lá Quando começares a seguir um caminho Que ele seja o certo O correto Quando voltares do caminho percorrido Que não deu certo Que foi incerto Espero que você refleta Espero que você se mova Para consertar Para consertar